Olá amigos, falei uma reportagem muito interessante da pesquisa de Outland sobre homens com depressão pós-parto. Não pense que são só as mulheres que sofrem desse problema. Tantos homens durante a gravidez já sentem algumas coisas, explica-se por fenomônios, por questão emocional, como o pós-parto também. No link do meu blog você tem aí todos os dados, a pesquisa, como é que foi, mas fica aquela percepção natural. Todos nós, quando nos tornamos pais ou mães, temos nossa vida mudada pelo avesso. Não que isso seja ruim, sua mente é diferente. Nos preparemos então quando isso acontecer. Comigo já aconteceu duas vezes e é ótimo ser pai. Até mais.